Olá, meus amigos, sou o professor Bruno, é direito penal, processo penal, legislação com relato e vindo aqui dar mais uma dica para você, meu querido aluno da UAB, na tela. Bom, eu vim falar agora aqui da corrupção passiva privilegiada versus prevaricação. Mas antes de eu falar da corrupção passiva privilegiada, eu quero falar que existem aqui duas espécies de corrupção passiva. Duas espécies, eu tenho a própria e tenho a imprópria. Questão de prova. No crime de corrupção passiva, é imprescindível que o funcionário, ao deixar de praticar um ato de ofício ou praticando fingindo dever funcional, esse ato seja ilícito. Errado. Corrupção passiva própria, o ato que ele pratica é ilícito ou ilegítimo. Já na corrupção passiva própria, o ato é lícito. Então, independe se o ato é ilícito ou é ilícito. Como assim, pessoal? Vem comigo, doutor. Imaginemos que eu pare você na blitz, você está com o documento vencido, eu digo, me dá aí um cafezinho, se não... Não, me dá um cafezinho, seu documento está vencido. E aí, essa é a corrupção passiva própria. Porque se eu deixar de lhe multar, eu estou fazendo algo errado. Beleza? Agora, se eu sou PM, legal, policial militar, respeito também ao máximo a classe dos policiais militares, tenho colegas aí, tanto como praça, quanto como oficiais aí na corporação. Então, imaginemos que eu, policial militar, cheguei pra você, que é dono de uma padaria, e digo assim, meu irmão, está tendo muito assalto aí, né? É, está tendo muito assalto. Se você me der um mil reais aí por semana, eu faço uma ronda mais ostensiva. Hã? Pera lá? Não entendi. Mas já é sua obrigação fazer realizar uma ronda ostensiva? Então, o que ele está fazendo, ou deixando de fazer, é lícito, é legal. Mas você já recebe pra isso. Portanto, aqui estamos falando da corrupção passiva imprópria. Volta pra tela, doutor? Agora temos ainda a corrupção passiva privilegiada, que é o parágrafo segundo. Se o funcionário pratica, deixa de praticar, ou retardado de ofício com infração dever funcional, cedendo a um pedido ou influência de outro. A conduta é igual, inclusive a pena. Detenção de três meses a um ano. Detenção de três meses a um ano. A conduta é a mesma. O que muda? É que no prevaricação, você deixa de fazer ou faz alguma coisa para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. E aqui você cede a um pedido ou influência. Você cede a um pedido ou influência, tá? Então aqui você, ó, cede a um pedido ou influência de outrem. E aqui você é para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. Vem comigo pra entender, doutor. Imaginem que eu seja delegado de polícia e tô lá trabalhando e tal. Chega um indivíduo preso por tráfico de drogas. Quando eu olho a meu aluno, eu falo, pô, vou liberar o cara. Deixei de praticar um ato de ofício, que é lavrar o APF, auto de prisão em flagrante, para satisfazer o sentimento pessoal, amizade. Chega um outro indivíduo preso, aí logo depois tá lá preso. Chega um colega delegado de polícia e fala, pô, doutor, somos colegas. Libera o cara aí. Nem conheço o cara, não é meu amigo não, delegado. Mas é meu colega de profissão. Vou lá e cedi a um pedido ou influência dele. A um pedido ou influência de outro. Quer dizer o seguinte, que na primeira conduta eu deixei de praticar o ato de ofício para satisfazer o sentimento ou o interesse pessoal. No segundo, foi cedendo a um pedido ou influência de outro. No primeiro, o crime é de prevaricação. No segundo, é corrupção passiva privilegiada, sendo que a pena é a mesma. A diferença é que, na pena, a corrupção passiva privilegiada é ou multa. E lá no prevaricação é e multa. Mas a detenção é de três meses a um ano, se eu não me engano. Três meses a um ano. É essa a diferença entre esses dois crimes. Agora, para finalizar, cuidado. O cara que pede para você não prender o filho dele, pratica artigo 321, advocacia administrativa. Que é patrocinar direito próprio, particular, perante a administração pública, valendo-se da sua função. Legal? Agora, para finalizar, de verdade. O crime de corrupção passiva, na tua prova, essa vantagem é ampla, aberta. Pode ser patrimonial, financeira, moral, até mesmo sexual. Agora, na prova, diz que não pode ser o prevaricação, não pode ser patrimonial. Senão, vai responder por corrupção passiva. Errado. Imaginemos que eu, imaginemos que eu, seja delegado de polícia, vou comprar um apartamento diretamente aí com o proprietário. Gostei do apartamento, marquei no outro dia para encontrar no cartório, finalizar tudo, e fui para o meu plantão. Estou lá no plantão, o cara é preso, o tráfico de drogas, aquilo era apenas lavagem de dinheiro. Prevaricação diz, deixar de praticar um ato de ofício, retardar, né, ou praticar cedendo ou infligindo dever profissional, para satisfazer o sentimento, amizade ou inimizade, ou interesse pessoal. Esse interesse, ele pode ser patrimonial. Então, por exemplo, o cara chegou preso, eu libero ele porque eu quero comprar um apartamento no dia seguinte. Prevaricação. Agora, você diz assim, Bruno, doutor, te dou um desconto de 50% no apartamento de você me liberar. Aí não, aí eu aceitei uma promessa de vantagem. Aí é corrupção passiva, artigo 317 caput, tá? Reclusão de 2 a 12 anos. É isso, mais uma dica para você. Fiquem com Deus e estude. Um abraço.